E aí, carneiros! Eu sou Pedro Carneiro e você está assistindo ao vlog da quarentena. Mas primeiro, deixa eu tirar um selfie. Bem, galera, eu acredito que vocês não gostam muito desse tipo de vídeo, vídeo de aviso, mas esse é extremamente necessário, porque, na minha opinião, se inicia uma nova fase do canal. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo realmente de máscara. Eu estou na minha casa, tá? Só tive que mudar de cenário por uns contratempos. Vamos ficar fora daquele cenário por uns dias, mas a gente volta para aquele cenário. O primeiro vídeo que eu gravo de máscara é para fazer juiz ao momento que a gente está vivendo. Na minha opinião, se inicia uma nova fase do canal. Por quê? Primeiramente, eu quero dizer que eu criei um Instagram oficial do canal. Talvez em alguns vídeos anteriores, uns vídeos mais antigos, aqui no canal, vocês tenham me ouvido dizer para me seguirem no meu Instagram, o link estava na descrição, como pedrofnds, mas não sigam aquele Instagram. Sigam o Instagram oficial que eu criei, especialmente para este canal. O link está lá na aba sobre, acho que eu já expliquei isso para vocês, né? A aba início de vídeos, playlist de canais, na aba sobre. Tem o Instagram oficial do canal. Vão lá, me sigam, vocês vão receber conteúdo exclusivo sempre. Bom, claro que a exclusividade maior vai estar aqui, né? Mas lá eu sempre vou falar quando eu vou gravar os vídeos e tudo mais. Enfim, eu já deixei isso bem explicado. Agora, a maior novidade. Bem, o canal está próximo aos 3 anos, desde que eu postei meu primeiro vídeo. Sim, 3 anos. Na verdade, se a gente considerar todo o tempo que eu fiquei fora, fica um ano e meio, né? Bom, mas enfim, desde que eu postei o meu primeiro vídeo, gravei e postei, que eu gravei e postei no mesmo dia, vai fazer 3 anos. No dia 8 de agosto fará 3 anos, postarei um vídeo especial nesse dia. Só que o que eu quero avisar pra vocês, o canal vai ter, digamos que um programa, um programa temporário. Nas 3 próximas quintas-feiras, nos dias 23, 29 e 6 de agosto, eu vou postar 3 vídeos especiais em comemoração aos 3 anos do canal, antecedendo os 3 anos do canal. E, bom, fazendo jus a tudo que o canal passou, a tudo que nós vivemos até aqui. Eu criei um vinheta especial também pra ele. Como são 3 anos, serão 3 episódios, mas um especial, que é o que será postado no dia 8 de agosto. O nome do programa será TBT-PC. Eu, inclusive, fiz uma logo especial, inclusive, durante uns dias, a foto de perfil vai mudar e vai ficar logo que eu fiz pra o TBT-PC, vai estar aparecendo aqui em algum lugar da tela logo. Enfim, já avisei sobre o TBT-PC lá no meu Instagram, em forma de publicação, mas não avisei tanto como eu tô avisando aqui. Vou avisar mais lá no Instagram, vou fazer várias dinâmicas também. E, enfim, é isso, galera. Não tem muito o que falar, porque eu não quero dar muito spoiler, mas acho que já falei tudo que eu tinha pra falar. Então foi isso, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que rola. Vamos bater a meta dos 200 inscritos que a gente tá chegando perto. E deixe seu like, pois isso ajuda muito o vídeo, o canal. E, bom, enfim, esse é um vídeo completamente informativo. E, realmente, reforçando, me sigam no Instagram. E aguardem o TBT-PC. Estreia dia 23 de julho, quinta-feira. E peço desculpas por eu não ter deixado muito explicado o porquê que eu escolhi o nome TBT-PC e tô tendo que fazer aqui na edição. Bom, enfim, pra quem não sabe, TBT é quando nas redes sociais a gente posta ou lembra alguma coisa, menciona alguma coisa de algum momento na vida que a gente já viveu em dia de quinta-feira, porque o TBT significa throwback, que lembra voltar, e Tuesday. Tuesday é quinta em inglês. Bom, enfim, acho que todos já sabem o que é TBT. O PC é a sigla de Pedro Carneiro. Eu deixei assim porque ia soar bem melhor e ia ficar um bom nome, na minha opinião. Enfim, é isso. E é isso, tchau! Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí